Depois de uma ceia, portas fechadas no ano passado, nesse ano, graças às duas doses da vacina, a gente pode voltar a comemorar as festas de fim de ano junto com a família. A gente pode aguentar aquela tia perguntando e os namoradinhos, a gente pode aguentar aquele primo adolescente que passa o dia inteiro no celular e pode fazer uma ceia maravilhosa como essa.